A Escola Municipal Maria Terra, no bairro Floresta, ficou lotada de jovens de todo o país. Ontem à noite é que foi aberto o 5º Congresso Nacional da Pastoral da Juventude do Meio Popular, que acontece em Goiânia. Até a próxima sexta-feira. Uma noite com muito louvor e adoração. Jovens de várias partes do país vieram para cá para participar do Congresso Nacional da Pastoral da Juventude do Meio Popular. Todos têm um só objetivo. Para estar aumentando um pouquinho a nossa fé, estar conhecendo um pouco mais de Deus. Na abertura, o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Moacir Arantes, destacou a importância do amor na construção de uma sociedade mais justa. A criação não existe verdadeiramente no seu sentido sem alguém que a ame e que possa acolhê-la através da criação no amor de Deus, porque Deus nos ama. O tema escolhido para o Congresso foi Águas e profecias. Luzes no meio popular gerando vidas. O Congresso é realizado a cada cinco anos. As quatro primeiras edições foram realizadas no Nordeste. Um evento que cresceu e tomou novos rumos partindo para outras regiões do país. No centro-oeste brasileiro, Goiás foi o escolhido para sediar esse momento tão especial, que tem o objetivo de fortalecer a pastoral da juventude. O Papa Francisco disse que o jovem tem que ser revolucionário, tem que ser rebelde, ser rebelde contra todas as situações de injustiça, de violência, para fazer acontecer um mundo que seja mais justo, mais fraterno, mais humano, mais de acordo com o projeto de Jesus. Durante o encontro, os participantes podem refletir sobre a realidade social. É a questão da luta que Jesus traz para a gente, para a juventude. Que infelizmente hoje, né, a juventude é a que mais morre, a que mais sofre e a que mais perde os direitos. Uma experiência para ficar na memória, principalmente para quem veio de fora. A Regina, por exemplo, é de Pernambuco. Eu tenho só 22 anos, estou com eles há 10 anos na PJMP. E eu acredito que esses dias é inesquecível para mim. Eu ainda estou tentando cair a realidade que estou em Goiânia participando desse evento. Venho de longe, Rio Grande do Norte, vou levar isso tudo como experiência. Cada momento é novo, cada momento é participativo e é um estudo. Tá certo? A inscrição para o Congresso Nacional da Pastoral da Juventude do Meio Popular custa R$ 50,00 e pode ser feita no local. O evento acontece na Escola Municipal Maria da Terra, Avenida dos Ipês, no bairro Floresta, em Goiânia. O evento acontece na Escola Municipal Maria da Terra, Avenida dos Ipês, no bairro Floresta, em Goiânia, em Goiânia, em Goiânia, em Goiânia, em Goiânia, em Goiânia. O evento acontece na Escola Municipal Maria da Terra, Avenida dos Ipês, no bairro Floresta, em Goiânia, em Goiânia, em Goiânia, em Goiânia, em Goiânia.